Isso, na noite de quinta-feira, aqui em Alta Araguaia, a nossa guarnição durante o patrulhamento, a guarnição do grupo de apoio, ela, nas proximidades da Praça da Matriz, avistou um suspeito que conduziu uma motocicleta com o escapamento livre, né, a descarga livre, extremamente barulhento, inclusive praticando manobras perigosas, né, empinando a motocicleta e dessa forma causando risco para os transeuntes ali que transitam pela praça, né, utilizam aquele local para lazer e esse suspeito estaria, nesse caso, colocando em risco a vida de terceiros. A guarnição iniciou um acompanhamento no sentido de tentar abordar esse suspeito, que quando avistou e percebeu as ordens de parada que a viatura deram para ele, empreendeu fuga. Foi realizado esse acompanhamento e em um determinado momento conseguiu fazer a abordagem desse suspeito. Com o suspeito foi encontrado, inclusive, uma porção de substância aparentando ser maconha, né, além de adulterações nesse veículo que contrariam a legislação de trânsito. Então, nesse sentido, a motocicleta foi apreendida, né, foram tomadas as medidas administrativas com relação a essa motocicleta. O suspeito foi preso, encaminhado para a polícia civil, juntamente com essa droga que foi encontrada e localizada com ele. Aqui em Altaraguaia, somente essa ocorrência registrada pela polícia militar durante essa semana, na cidade de Alto Garças, na terça-feira, dia 11, a nossa guarnição, durante rondas, se deparou com o condutor de um veículo que também estava com a motocicleta sem placa de identificação. Foi realizada a abordagem e foi verificado que essa motocicleta tratava-se de um veículo que estaria com o seu chassis adulterado, né, não sabemos ainda se trata de um produto de roubo ou furto. Todavia, foram tomadas também as medidas administrativas e tanto o suspeito quanto a motocicleta foram apresentados na delegacia de polícia judiciária civil, uma vez que se tratava aí de um produto com as suas características adulteradas, né. Ainda na terça-feira, a nossa guarnição também foi abordada por transeuntes, né, por pessoas que transitavam por uma determinada via utilizada para a prática de atividade física, caminhada lá na cidade de Alto Garças e esses transeuntes informaram que havia um suspeito que conduzia um veículo Gol de cor branca e que ele estaria incomodando, importunando, até mesmo assediando algumas mulheres que faziam, praticavam caminhada naquele local. Nossa guarnição iniciou diligências no sentido de tentar encontrar esse suspeito. Esse suspeito, ele foi localizado, foram identificados sinais evidentes de embriaguez nesse suspeito e ele foi detido e conduzido pela prática de embriaguez ao volante para a delegacia de polícia judiciária civil para que as medidas necessárias com relação a essa situação fossem tomadas. Já na delegacia, ele realizou o teste de alcoolemia e, de fato, foi constatado que ele estava embriagado, conduzindo seu veículo embriagado. Na terça-feira, também na terça-feira, na cidade de Altaquari, a nossa guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito, acidente de trânsito com o vítima. Chegando no local, apenas uma das partes envolvidas no acidente estava no local, a outra pessoa que havia sofrido apenas ferimentos leves havia sido socorrida. A nossa guarnição registrou o boletim de ocorrência e também fez o encaminhamento para que as providências cabíveis com relação a esse acidente fossem tomadas. Graças a Deus, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e não corria qualquer risco de vida. Também na terça-feira, nós fomos acionados por uma enfermeira no Clube Atenas, dando conta de que havia uma pessoa em óbito no local. Nossa guarnição foi até lá. Segundo a médica plantonista, que realizou o atendimento e confirmou o óbito dessa vítima, que era um homem de 72 anos, a causa mortes mais provável seria a de infarto. Mas, diante da situação, a nossa guarnição fez o isolamento do local, acionou a Polícia Judiciária Civil e também a Politec, para que elas pudessem adotar as medidas necessárias com relação a essa situação. Na cidade de Ponte Branca e na cidade de Araguainha, nós não tivemos nenhuma ocorrência registrada. Portanto, deixar os telefones para a comunidade, caso necessidade, entrar em contato. Exatamente. Aqui na cidade de Alto Araguaia é o 190 e o 669-9680-9744, em Alto Garças o 669-9987-0038, em Alto Aquariio o 669-9677-5040, em Ponte Branco o 669-9987-7184, e em Araguainha o 669-9614-6324. Polícia Militar está sempre pronta para servir e proteger o cidadão de bem.